Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. Agora gente! Após o grave atropelamento que sofreu, Kaique Brito quebra o silêncio e com palavras fortes, faz seu primeiro pronunciamento. E nós já vamos te contar todos os detalhes dessa história. Mas antes, só para te lembrar, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Assim você não perde nenhuma notícia quem tinha de seu artista preferido. Agora, vamos para a notícia? O ator Kaique Brito surgiu hoje, na verdade, há poucos minutos, e falou pela primeira vez após o acidente que sofreu no início de setembro. Ele quebrou o silêncio e publicou um vídeo em que agradece pelo carinho e dá detalhes de sua inimaginável recuperação. Além dos diversos agradecimentos, ele se mostra muito feliz por ter sobrevivido, ainda que esteja nesse delicado processo de recuperação, após o grave atropelamento que sofreu, que o deixou em estado gravíssimo no hospital. Confira agora o que ele disse. A maior felicidade. Obrigado a todos vocês, meus fãs, que mandam mensagem. Obrigado de coração, eu leio cada uma delas. Obrigado ao motorista que salvou a minha vida. Foi, chamou os bombeiros. Obrigado a vocês, bombeiros. Obrigado a minha família, a mãe, pai, irmã, meu cunhado, o Igão. Um beijo no coração. Beijo no coração de todos vocês. O negócio é viver. Viver como se não houvesse amanhã, porque viver é um milagre. Lá do direito, um pouco afetado, mas eu tô aqui falando. Tô andando até. Tá tudo bem. Vamos que vamos. Nossa gente, que bom, não é mesmo? Após uma recuperação surpreendente, ver que ele está super bem é motivo de grande alegria, você não acha? Deixe seu comentário, e até a próxima notícia.